Eu tô afim de comer cu Olha essa medalhinha de assalto Eita! Soldado da prova de choque afistado! É o que? Por que ele tá dando esse echo? Não sei não, eu que não sou Echo! Nossa, mas eu fiz um foguete na boca do maluco, velho Na moralzinha É, o cara não tava aqui Eita Nossa Vem, vem, dá cara, dá cara esses bobão Dá cara esses bobão Ai, nossa, é feio Opa, já ganhou, hein Hum, dei 17 de daninho ali e acabou o tiro Vambora Olha o Lofax, o doidão, mano O Lofax já foi loucão pra cima Tem cara aqui Poxa, ninguém não Tô meio de trás, tô meio de trás Ah, eu saí da área de combate Tem médico perto de mim, tem médico perto de mim Boa, boa Tô bolado Tá bolado, Nito Tô bolado Ai, 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 ai Tô meio da boa, tô meio da boa Você gostou Puta, filha da puta O cara jogou uma dinamite em mim, velho Nossa, eu vi o corpo do Patif voando tão beautiful Tem nem médico perto de mim, não vou nem Tô fazendo reconhecimento do mapa aqui, mano Boa no feixo Foi todo mundo? Agora eu vi vocês dois voando de novo Olha, eu buguei Ih, eu buguei, eu buguei Cara, Lofax, a gente quebrou o jogo, velho Não, você, eu morri Ah, eu morri de novo Que bagulho bugado foi esse É que a gente quebrou o jogo, Lofax Eu renasci no meu corpo morto Vai entender Ai eu fiquei preso ali É Aqui na frente tem um cara, Patif Tem cara aqui em cima Ah, mano, caralho, sério Duas vezes eu morri pro mesmo idiota Por que ódio Ué, por que eu não tô no time de vocês? Porque a gente deixou o Mahamute aqui Por que você entrou no bagulho Ué, eu tô na party, tô na party com o senhor A festa é sua Ah, por isso que eu tô vindo aqui Que eu não tô vindo de ninguém, mano Ah, mano, eu tô morrendo muito Eu não gosto desse mapa não, mano Esse mapa me lembra aquele crack de 2 a 1 Ó o castanha, ó o castanha É muito poluído, velho Castanha passou pelo cadáver do amiguinho e ignorou Nossa, é verdade O que você tá fazendo aqui, ô filha da puta? Porra, eu tô sem baioneta nessa arma Fiquei igual um idiota Medic Medic A arma do Medic É muito bosta, mano Mata Nossa, eu mandei uma granada na cabeça do filha da puta Parecia gambaude, Denise Você não tá ligado Eu joguei, eu tiro Nossa senhora Gambaude Fez um arco, velho Ah, mano, eu não consigo matar esses caras que ficam no andar de cima, velho Tem Olha lá Olha lá Uma arma boa nessa merda Ah, vai tomando com os caras tão tudo parado, mano Só morrer pro cara parado até agora Caralho Não, mano Ah, me pegaram Preciso de um médico Põe isso Vai pro drize de novo Boa caralho Tão muito com o pé na cobra Puta É a missão, é a missão, certeza que tá com a mesma missão que eu É a dinamite no teu cu Ah, eu morri no gás, eu sou um idiota O meu personagem não tava tossindo, véi Não tinha como saber não Tem que dar o chute no peito dele O chute no peito do... A bicudinha no peito Ah, não morre não, mano Não morre mesmo não, filho da puta Mas solta a mão Não morre, mas solta, né Para de morder Ah, morre sério, seu filho da puta, peito de ferro do caralho Ah, vai tomar no teu cu, tu não acertou um tiro em mim Eu tenho vários tiros, 80 de dano, seu bicho Caralho, o Batif tá muito pornozinho, mano Caralho, mas fodeu, eu tô me criado, né, véi Peraí, eu tô jogando comida de rainbows Eu tô jogando um ciclo aqui Vem, 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 vem Olha esquerda e olha direita Opa, cheguei Cuidado Peraí, você mora do lado do trampo, porra É, 5 minutos já Ai, deixei um amiguinho aqui Você vai a pé? Tem Qualidade de vida, né, querido A gente tá aqui Preciso pegar uma hora e meia pro trabalho todo dia Eu pago muito caro no meu apartamento Exatamente pra facilidade e não ter que pegar ônibus Ai, paguei muito caro no meu apartamento Ai, eu sou muito rico mesmo Eu tenho um canal de Minecraft É, muito pelo contrário Pagando mais do que eu poderia, teoricamente Ai, ai Poder, ter qualidade de vida Vou dar a volta nesses filha da puta Vou comer todo mundo pelo cozinho Ui Ué, esses ganhados de gás são chatas, hein Puta merda Filha da puta Puta Ah, caralho, velho Eu matei o cara e o cara que ele reviveu me matou É muito karma, né Puta que pariu Tem vários inimigos aqui, minha nossa senhora Ah, eu explodimente no limite Mano, os caras vêm de doze esses merda, mano E o teu time que tá inteiro parado no segundo andar das casas, mano Nos cantos Que nojo, mano Eu levei três aqui, ó De uma vez só Pera que você mapeu mó bonito, mano Os caras conseguiram tragar ele Nossa, toma esse tiro ai na cara, seu filha da puta Que bom matar não dá não, mano Ah, pra escrever, velho Bang Filha da puta Toma Boa castanha, seu comedor de cus Matou ali, com atras Ah, o estéreo, filha da puta indo nas costas ai, que sujo Ah, filho da puta Cara é do estéreo mesmo fazer um negócio desse Bicho Estereo Pô, já caindo gás já nessa merda aqui, mano Ah Ah Já foi granada, cuidado Nossa, mas eu mato demais, mano Cê tá maluco? Pra que bola nesse planeta? Como é que eu ganhei dinheiro nessa merda? Comprarmos Ah, mano O cara me deu drop shot, velho Sobe de level que cê consegue, Nufax Nufax, se cê vier me reviver aqui, eu tô... tem um cara mirado em mim na esquininha que eu morri ali, ó Na esquininha que eu morri, mata o cara antes, Nufax Ah, Nufax morreu antes Então, foi esse cara que eu tava falando, na verdade cê mirou pra esquininha errada Ah tá, achei que era o outro que tava passando ali Mas tudo bem, Nufax Acidente pra fazer, não dá pra ver Nação do granada, atenção Tomei no cu Acidente ainda, contou como suicídio Que beleza Deixa eu sair daqui Toda hora quando o Nufax me revive eu morro de novo Mano, tem 3 médicos em volta de mim, eu dando ali que eu preciso de um magic hit e os cara cagando pra mim Ah, que bugado, eu mandei o cara correr com a Bayonetta e ele deu um tapa no ar Ah, um tomatinho no cru Tá difícil mesmo, Endris, carregar esse time aqui Vou te falar que agora eu entendi o que cê tava falando Tá foda mesmo Ah, que a Bayonetta parou bem na hora Fui enfiar e enfincar no coração do filho da puta Ah, eu me mancaro nas costas aí, time Nas costas Onde eu morri Onde eu morri Nufax morreu Foi você? Foi Ok Ah, eu tô fazendo muita burrice com a porra da dinamite aqui também Tô meio idiota E pior que nem preciso fazer a porra da missão da dinamite Nossa, entubei o tal do Vilasboza Ai carai Nossa senhora Como mata esse menino Patrick, viu? Ganhamos? Ô louco, ainda pude ganhar Ah, ganhamos sim Ganhamos uma bela sarobada no cu A gente ganhou Tchau Tchau